Eu tava conversando com o Rogério, bom dia Rogério, tudo bom? Bom dia Magrão, bom dia a todos, bom dia Delcio Antônio, bom dia aos ouvintes, obrigado. O Magrão, tô sabendo aí que tem bastante gente que tá assistindo o Jornal da Notícia pelo YouTube agora e olho no momento econômico, tá? Então agradecer a galera aí, muito obrigado. É, com certeza, tem muita gente participando, agradeço todos aqui do YouTube, né? É o Antônio Lopes, também aqui o André Bolonha, a Ângela, enfim, todo mundo querendo falar com a gente. Agora, eu fiz uma pergunta aqui logo no começo, aliás, passei pra você a bola, né? A respeito dos super ricos, projeto de lei dos super ricos. Isso aqui é uma história pra boi dormir, né Rogério, pra ser o português correto? É, eles usaram como exemplo pra votar essa lei dos super ricos, alguns milionários, bilionários brasileiros, né? Dizendo que essa galera não paga imposto. Mas essa turma vai continuar sem pagar imposto, tá? Quem vai pagar imposto é a classe média, que quer ver seu patrimônio crescer de uma forma melhor e mais organizada. Por exemplo, você, um empresário têxtil da região que tá pensando numa aposentadoria, né? Um comerciante que tá pensando numa aposentadoria mais estruturada, vai lá e cria um fundo de investimento exclusivo, por exemplo, que é só dele, só ele participa, só ele é dono desse fundo de investimento, pra que ele tenha liberdade de tomar as decisões em quais ações e quais produtos de investimento ele vai colocar na sua carteira. E o governo vai taxar essa turma, esse pessoal. De novo, né? O governo vem com a ideia de que vai taxar os super ricos, mas quem realmente vai pagar é a classe B, a classe C. É essa turma que vai pagar mais imposto. Agora, Rogério, eu vou ser um pouco mais incisivo aqui, né? O governo de esquerda, eu sempre pensei dessa maneira e tô tendo mais certeza. Adora pobre, produz aos milhares, aos milhões, pra serem submissos e estarem sempre precisando aí de favores do Estado. Tipo bolsa disso, bolsa daquilo e tudo mais. Não sei se fui muito grosso, se não fui também, é o que eu penso. O que você acha a respeito disso? É aquilo que a gente já colocou aqui, Magrão. O governo, quando a pasta econômica de um governo é pautada pelo marxismo ou pós-marxista, o que que acontece? É um governo que vai fortalecer o Estado. Então ele vai cobrar mais imposto, ele vai taxar mais os produtores de riqueza, ele vai buscar tirar dinheiro de todos os lados, né? E acaba, quem acaba sofrendo é a classe média. E isso causa um distanciamento ainda maior entre o muito rico e o muito pobre, cada vez fica mais longe. Mas por que isso? Porque o governo quer ter o controle. Ou seja, me dá 100 reais aqui em imposto e depois eu vou te devolver os seus 100 reais em forma de benefício, dizendo, olha como eu sou bonzinho, eu te dei 100 reais de volta, tá? Pra você empolgar a sua luz, pra poder fazer. Isso é a ideia marxista, de você fazer um aumento da taxa da tributação do imposto das coisas, que aquilo é até aumentar o imposto até o dono da empresa achar que é mais fácil ceder a empresa pro governo do que tomar conta dela. Tem aquela história, né? Você ganha benefício quando tem filho. Ganha benefício quando tem mais um filho. E vai ganhando benefício. Eu falo e repito, né? Parte do Nordeste brasileiro tem muito mais gente recebendo benefício do que com carteira assinada. Na verdade, a grande façanha do Nordeste brasileiro é que eles usam o Nordeste brasileiro pra não evoluir a região do país, que é riquíssima, que tem um povo trabalhador gigantesco, que tem gente muito esforçada. São Paulo só é São Paulo graças ao Nordeste, que migrou todo mundo pra cá pra trabalhar, né? Porque aqui tem oportunidade, enquanto os políticos não fizeram essa oportunidade lá. Então, a economia de São Paulo é a maior economia do país, é a locomotiva do Brasil, porque nós tivemos migração, né? A migração nordestina pra São Paulo foi o que fez São Paulo ser o que é São Paulo. Agora, se eles tivessem investido de fato, feito uma política econômica de fato, não é só o governo de esquerda, todos os governos até, né? Eu digo que desde Dom João VI pra cá, ninguém pensou no Nordeste. E aí, o que acontece? O Nordeste não progride, não cresce, não desenvolve. O pessoal de lá migra pra cá e faz São Paulo crescer e desenvolver, porque em São Paulo tem oportunidade, teve oportunidade de fazer o quê? Crescimento econômico. As pessoas não precisaram de auxílio, não precisaram de suporte de ninguém, vieram pra cá, alugaram um comodinho no fundo da casa de alguém, pagaram esse aluguel, trabalharam, conquistaram sua casa própria, tiveram seus filhos, criaram seus filhos, mandaram seus filhos pra faculdade e hoje são, vamos dizer assim, a primeira geração de imigrante paulista é muito bem instruída, com muita educação e tá prosperando e empreendendo em São Paulo. Eu sou um deles. Eu sou a primeira geração de um nordestino que veio pra São Paulo pra poder progredir na vida. Tá aí. Muito bom exemplo, viu, Rogério? Obrigado. Você sabe que tão atrasado, a gente volta a falar amanhã. Obrigado, eu agradeço. Eu sou Rogério Araújo, da Rua Aria Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogeroaraújo.com.br.